Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, o canal Pet Invest, novamente gravando conteúdos para vocês. A gente vai rodar a vinheta e já vamos conversar sobre investimentos. Novamente aqui na Levante, gravando aqui com Rafael Bevilacqua. Rafael, prazer estar aqui com você de novo. Prazer é meu, Peterson. Nossa, que coisa maravilhosa poder retornar a visitar essa casa, conversar com você aqui olho no olho pra falar de um assunto que a gente gosta que é investimento. Sem dúvidas, acho que voltamos a conversar novamente depois desse longo ano que foi, depois dessa grande pandemia. Verdade. Rafael, vamos lá. A gente está vivendo um cenário de bolsa em queda. O pessoal se desespera e eles querem saber qual é o melhor fazer nesse cenário. Bom, vamos lá, né, Peterson. Eu tenho que sempre olhar para o fundamento, né, não só das empresas, mas o geral da economia, da bolsa nossa, pra ver o que está acontecendo. Então, assim, muita gente desesperada nesse momento e quando você olha para o fundamento, está descolado, né. Então, não é que as coisas pioraram fortemente e mudou o cenário total de bolsa e das empresas. Acho que é muito mais um movimento de pânico, de aversão a risco, de redução de posição de grandes investidores institucionais, do que, de fato, o fundamento. E aí, na minha visão, é bolsa barata. Acho que a gente abriu aí uma diferença entre outras bolsas, né. Então, acho que está abrindo oportunidades de investimento nesse momento. É, realmente, para quem já viveu um cenário de bolsa a 60 mil pontos, né, há um tempo atrás, hoje a bolsa a 100, então ela não está tão em queda assim. É que o pessoal se desespera, não tem essa mentalidade de pensar em longo prazo. Muito, muito, muito. Então, um dos pontos que eu tenho falado bastante, né, as bolsas acabam andando muito próximas umas das outras, né, principalmente os mercados emergentes. E aí, quando a gente olhava, ah, 2020, quanto na queda, você pegava as bolsas, todas caíram juntos. Lógico que tinha algumas que o Brasil acabou caindo mais, né, e depois voltou, né, a gente fala, putz, abriu um gap ali. E hoje o que a gente vê? Ah, a gente tem um movimento de alta global, tanto das bolsas americanas, Europa, mas quando você pega as emergências, tá, em México, Rússia, todas elas estão em alta ali, estão subindo entre 17% e 20%. E a nossa ali, meio no zero a zero, né, mas ela estava próxima, estava em alta, né, e abriu quase 20% em relação a essas outras bolsas. Não tem nada que justifique essa diferença tão grande, né, as coisas aqui, maravilha, elas são tensas, a política é tensa, mas quando você coloca outros emergentes, eles também têm problemas de inflação, problemas políticos. Então, essa diferenciação, esse gap que abriu aí nos últimos meses, na minha visão, é uma oportunidade de entrada para os investidores. Entendi. E o cenário que a gente vive é de incerteza, de instabilidade, e as eleições dos próximos anos, do ano que vem, o pessoal já começa a pensar desde agora, né, e a gasolina sobe, o dólar sobe, e tudo influencia na nossa economia. Dá para você falar um pouquinho dessa relação de gasolina, de alta de dólar? Claro, vamos lá, né, Petro? Então, quais são os pontos aqui para o investidor monitorar, né? Então, combustível. Combustível, acho que tem chamada a atenção da maioria das pessoas, dado o preço alto da gasolina, mas quando a gente olha para os combustíveis, o reajuste dos preços, ou o preço dos combustíveis no Brasil, segue um padrão internacional de preços. Ou seja, o que a gasolina é? A derivada do petróleo, você olha para o preço do petróleo, né, que é dolarizado, e aí traz para a realidade. Então, todo ajuste do petróleo para cima ou para baixo, acaba se refletindo no preço do combustível. O que a gente teve, né? Teve um rali do petróleo, o petróleo disparou após ali a pandemia, e o dólar também teve uma alta. Então, o que está acontecendo? O preço dos combustíveis é reflexo do valor do petróleo e do dólar. Não tem nenhuma interferência, mas é só um ajuste normal de preços. Isso é global, não é local. E aí, quando a gente olha para o dólar, né, o dólar subiu também. Subiu, por quê? Naturalmente, o que se tinha no Brasil sempre foi um juros alto. E aí, o que você pega é o movimento de queda, né, até o ano passado, uma volta de juros esse ano. Entretanto, o diferencial de juros entre aqui e as economias desenvolvidas, não é gigantesco como era antigamente. Antigamente, se olhava, aqui era 14, lá fora era 2. Então, tinha um, o que a gente chama de um carrego, né, o investidor vinha para cá para colocar o dinheiro em juros. Hoje, não tem mais essa diferença. Então, ou seja, não tem aquela atratividade de estar posicionado em Brasil em renda fixa, e isso acaba pressionando, né, uma saída de recursos aqui, principalmente quando teve a queda de juros. Então, não tem nada que mantenha o dólar aqui no patamar baixo. Se você colocar os juros a 15, você vai ver o dólar descer fortemente para esse do combustível. Mas você não consegue controlar tudo na economia, né. Você controla algumas variáveis, as outras são reflexas. Certo. E sempre que a gente fala de gasolina, me vem a cabeça a Petrobras, Rafa. Mas antes de você falar de Petrobras, eu queria saber se já tem algum relatório com esse cenário para a gente passar para o pessoal. Tem sim. Nós fizemos um relatório aqui falando sobre as sete razões, né, por que a bolsa está barata nesse momento, porque é o momento de entrar, quem não está posicionado ainda, se posicionar, ou quem tem caixa aí, entrar. Então, vamos deixar aí o relatório gratuito, quem quiser, está bem interessante. Beleza, pessoal. O relatório eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, é gratuito, é uma cortesia da Levante. Rafael, vamos lá. Petrobras, você já chegou a estudar Petrobras? O que você pode falar para mim? Já, assim, é um case. Hoje a Levante não entra mais em estatais. Dado a volatilidade, a gente também tem o risco para 2022, mas existe uma certa volatilidade. Mas Petro, quando você olha para a Petro, ela é descontada, ela é extremamente descontada. O ponto é, em algum momento essa pressão popular, se o governo ceder e não começar a reajustar, a gente pode entrar num espiral muito ruim. Já tivemos atenção nisso esse ano, algumas vezes aí, em relação ao preço do combustível. O preço do combustível é muito impopular, né? Se tem uma gasolina a sete reais, a maioria das pessoas entende que o preço da gasolina foi o governo que colocou, né? Tem alguém ruim por trás de tudo isso, querendo que as pessoas paguem caro pelo preço do combustível. E não tem nada disso, né? É só um reais seguindo a preços internacionais. Mas quando você olha para a Petro, o gerador é de caixa, né? Está super bem, reduzindo o endividamento. O grande ponto é esse, né? Que em algum momento as pessoas podem mexer nessa política e aí desanda. Entendi. Mesmo então com esse cenário aí que a gente está vivendo, será que ainda a gente consegue garimpar oportunidades, empresas descontadas, alguma coisa nesse sentido para tentar balancear uma carteira? Ah, sim. Eu acho que muita coisa caiu, né? Você olha para... Eu gosto do varejo, né? Varejo é um momento de retomada, né? Economia brasileira está em um momento de retomada, né? Então a gente vai crescer um pouco mais de 5% esse ano, 2021 ainda. Varejo foram as empresas que mais sofreram, né? Com essa pandemia. E agora que a gente está vivendo uma retomada, as pessoas estão voltando à normalidade, andando nas ruas, shoppings, lojas, comprando roupa. Então está todo mundo voltando à normalidade e a gente vê o impacto no varejo, né? O último dado de varejo aí veio super forte. Essas empresas estão posicionadas principalmente no varejo físico, né? De fato, tem loja ali. Elas sofreram muito e a gente vê uma retomada. Então eu gosto... Lojas Renner, né? Então, empresa premium aí, super bem posicionada. Você pega nível de preços, está bem abaixo ainda do pré-pandemia. Exemplo de uma, né? Mas outras também, que eu sempre costumo falar, por exemplo, Via Varejo, que é muito mais um e-commerce, um turnaround. Outra empresa que eu gosto e está descontada aí e vem fazendo um baita do trabalho e caiu demais nesse momento. Beleza. Então, aí pessoal, Via Varejo, setor do varejo tem potencial, fiquem de olho. Além do varejo, você pode dizer um outro setor que você gosta também? Bom, Peterson, acho que tem um outro setor que eu gosto bastante, que sempre conversa, eu faço vídeo, são os bancos, os bancos tradicionais. Então a gente tem visto aí os bancos negociados a um valuation bem baixo, né? Tem entregado aí 50%, 60% de crescimento de lucro em 2021. Então os lucros têm retornado para a média histórica, né? Receita com serviços tem se mantido, até crescido, né? Quando você pega nos últimos anos, mesmo com os digitais. E, por exemplo, Itaú. Itaú é um case interessante que em breve vai ter ali a segregação com a XP. Vai gerar ali um, entre aspas, um dividendo para o acionista extraordinário e bem gordo. Então, gosto desse setor. Itaú, acho que é um case que me chama a atenção nesse momento. É, e você acabou de falar aí, pessoal, eu lembro que a Levante fez um relatório, eu até gravei um vídeo, depois eu vou deixar o relatório também, que fala justamente dessa separação de Itaú-XP, que o Rafa fez um trabalho bacana, vou até dar os parabéns aqui, que ele conseguiu fazer os cálculos lá, que vai mostrar quanto que a pessoa vai ganhar com essa separação. Eu acho que vou deixar esse relatório também aí gratuito para ele. Sim, também é legal isso aí. Pô, show. Tá, jóia. E, Rafael, outra pergunta aqui, antes da gente partir para o encerramento do vídeo, o que você aconselha para quem está desesperado, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Petra, se eu comprei a ação, aí caiu, eu estou louco para vender. É a hora de vender agora? Não, acho que o grande ponto do investidor é ter calma e tranquilidade, né, Petra? Você é sócio de uma empresa, a empresa não muda, a empresa não destruiu 30%, 40%, 50% do valor dela de um dia para a noite. Em casos raros que isso aconteceram, mas é outro tipo de movimento. O que está acontecendo no mercado é uma queda. Quando a gente viu no ano passado, as empresas ali caíram na média 50% e depois a gente viu uma volta fortíssima. Então, assim, é muito mais uma oportunidade do que um desespero, né? Ações e bolsa é meio contrário do racional das outras coisas, né? Quando as pessoas vêm roupas ou outras coisas no shopping baratas, elas compram, gostam. Quando está caro, não compram. Na bolsa é o contrário, né? Quando os preços caem, as pessoas ficam assustadas e querem vender e quando está alta, elas querem comprar. É justamente o contrário que eles fazem, né? Que deveriam fazer. Porque quando a gente vê a bolsa em queda, você fala, a bolsa é em queda. Mas a bolsa não é uma ação. A bolsa, ela tem lá as ações escolhidas para compor o índice. Então, por mais que a bolsa esteja em queda, vai ter ações específicas que vão estar bem valorizadas, que vão estar continuando crescendo, igual ele falou, os bancos aí no cenário do ano passado conseguiram ser lucrativos. Então, acho que tem campo aí para você achar oportunidade, sim. Sem dúvida. Tem muita coisa aí, muita oportunidade. É o momento das oportunidades, né? Beleza. Rafael, muito obrigado por me convidar para vir na Levante. É sempre um prazer. Prazer é meu. A gente está junto aí nessa pegada para ensinar esse pessoal sobre investimento. Quer dar algum recado final para eles? Bom, pessoal, calma, tranquilidade, investimento. Você não está pensando na hora seguinte, no dia seguinte, quando a gente se desespera, pensa que você é sócio de uma empresa, né? Aquilo que você está comprando, aquelas quatro letrinhas seguidas de um número, é uma empresa que existe na vida real e elas não mudam do dia para a noite. Então, foco no fundamento, no médio e longo prazo que vocês vão ter sucesso. Obrigado, Peterson. Valeu, Rafa. Um abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.